Nessa segunda-feira, 17 de março, o auditório da CPM recebeu o jornalista de televisão, Pedro Bassan, da TV Globo, realizou uma palestra aqui com os alunos da ECO. A palestra fez parte da disciplina Técnicas de Reportagem 2, da professora Cristina Rego Monteiro. Bom, Pedro, obrigado por você estar conversando aqui com o TJ. Primeiramente, como foi essa experiência de você vir aqui e conversar com os alunos, trocar sua experiência de tanto tempo, mais de 20 anos, trabalhando com jornalismo? Olha, acho que essa experiência é mais enriquecedora para quem vem falar do que para os alunos em si, porque a gente recebe tantas perguntas e tantas impressões sobre o nosso trabalho, a gente sai muito enriquecido. Então, eu particularmente gosto muito, é a segunda vez que eu venho, eu acho que é fundamental para um jornalista poder ouvir o que os futuros jornalistas, já jornalistas atuais, têm a dizer sobre a nossa profissão. Lembrando que o Pedro antes de trabalhar na TV, ele trabalhou em rádio, trabalhou na Rádio Band, na Jovem Pan, em 1994 foi para a ESPN Brasil, em 1996 depois para a Globo, começou na TV na ESPN Brasil, em 1996 na Globo, trabalhou por 10 anos com jornalismo esportivo, em 2007 foi para a China, foi correspondente na China, em 2009 também foi correspondente em Portugal, e desde setembro de 2013 trabalho na Editoria Rio, na Editoria Rio da TV Globo. Pedro, você trabalha tanto tempo no jornalismo esportivo, no jornalismo em geral, o que mais marcou, transformação tecnológica, a mudança que mais marcou nesse tempo todo? Primeiro, a sua memória, acho que nem eu saberia descrever a minha carreira assim como você. Mas acho que a nossa profissão está sempre mudando, quer dizer, do tempo que eu entrei no rádio, no tempo que a edição era em fita, e a gente cortava com a gilete, a fita depois colava no outro pedaço, e a edição em TV antigamente também era assim, e era pelo áudio também, quer dizer, se cortar pela trilha de áudio, cortava a fita e juntava no durex. Hoje em dia, quer dizer, tudo computadorizado, mas a essência não mudou muito, quer dizer, a tecnologia permitiu, abriu novas portas, novos caminhos, mas a essência não mudou muito. Acho que hoje em dia a internet, as redes sociais mudam um pouco mais a essência da nossa profissão na medida em que nos permite ouvir mais, e não só ficar falando, 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 mas criar vias de comunicação com o nosso público também. Eu acho que essa é a mudança principal. Mas eu acho que o jornalismo sempre foi feito de ouvir também, então também é um passo natural na nossa profissão. E você falou dessa questão da essência, o que você acha que é mais importante, as características mais importantes que um jornalista deve ter? Bom, sem falar na ética da nossa profissão, que seria uma palestra à parte, que são os princípios que têm que ser sempre mantidos, mas eu acho que o jornalista hoje em dia, que eu disse aqui, o jornalista hoje em dia é um generalista no mundo de especialistas, então ele nunca pode perder essa visão do todo. Então a formação do jornalista tem que ser a mais geral possível, a mais ampla possível, até para ter vocabulário, para falar sobre diversos aspectos da nossa realidade. Mesmo aquele jornalista que é especializado, o jeito que cobre carros, jornalista da quatro rodas, do setor automobilístico, ele tem que estar com uma noção grande da política econômica do país como um todo, da sociedade, do que a sociedade quer, ou seja, qualquer especialização nossa envolve um olhar geral, muito amplo, antes de mergulhar em um campo específico. Então essa preparação geral para estar pronto para olhar fatos de qualquer natureza, eu acho que é o principal que um jornalista tem que ter. Pedro, você cobriu tantas Copas do Mundo, temporadas de Fórmula 1, Olimpíada, um evento esportivo, uma cobertura que você fez que mais te marcou? Eu cobri, por exemplo, a morte do Sena, aqui no Brasil, não lá, eu estava aqui, mas o país, desde então, eu nunca vi o país parado daquela maneira, eu nunca vi o país tão afetado coletivamente, de uma maneira como aquela. Então eu acho que estamos para ver ainda o acontecimento da importância e da magnitude que teve a perda do Sena para o povo brasileiro, o que ele representava. Eu acho que isso, para quem não viveu, ainda precisa estudar bem o que foi aquele momento, para ter ideia do que ele representava e do que foi aquilo para o Brasil. E fora do jornalismo esportivo, um acontecimento que mais te marcou? Eu acho que o terremoto de Sichuan, foram 90 mil mortos, quer dizer, uma das maiores tragédias da humanidade, e ali eu acho que realmente me marcou em vários aspectos, quer dizer, saiu uma pessoa até diferente, com outro olhar, depois que a gente viveu ali, impossível sair, saiu mesmo, depois de ver a vida virando fumaça, assim, com aquela facilidade. É isso. Muito obrigado, Pedro. Torve Glisch para o TJFRJ.